A Virgem Maria Santíssima Mãe de Jesus, Salvador Rainha de Glória Infinita A nossa gratidão e amor Cuida de nós, os Teus filhos Cubra-nos com Teu manto de amor Mãe bondosa querida A nossa gratidão e sincero louvor Cubra-nos com Teu manto de amor 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 e é consagrado amarecí o amado celeste e se dignir de novo privado Amém. 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 Amém.